Boa noite, gente linda, maravilhosa. Aí eu pergunto a vocês, quem venceu? O bem ou o mal? O bem, porque Carlinhos esteve na minha casa. Amigos, tem discussões, mas não deixa de ser amigos. Ele teve a humildade, eu também tenho. E valeu a pena que botaram no YouTube, porque estamos juntos. Que ele cresça muito e muito. Me mostrou o carro, lindo, merece. Nunca tive inveja dele, não. É tanto que ele é bem recebido aqui. E valeu a pena o que disseram. Porque me cheiram, me cheiram de Deus. Ele veio até falar da castorrinha que ele ganhou, que as pessoas se apegam mesmo, ele está apegada a dele. E eu desejo todo sucesso do mundo. E as palavras que disseram comigo, no climão, me deram tempo. Porque o que Deus abençoa, o homem não destrói. Porque eu sou mulher urgida de Deus. E sempre oro por ele. E ele sempre vem na minha casa, porque ele sabe o caráter. E os princípios e valores que eu tenho. Viu? Como são as coisas? O que a oração faz? Que Deus abençoe, Carlinhos. E que lhe dê em dobro muito, 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 muito. Que você cresça muito e muito mais. E sua amiga Cristiana. H-A-N-N-A não tem muito, mas tem postura. H-A-N-A-C-L-A-I, né? Certo. Viu? Como Deus age. É tudo no tempo dele, na hora dele. Certo? E um beijo pra todos vocês, os seguidores que eu amo. Botando Deus em primeiro lugar, é a vitória garantida sempre. Certo? É por isso que essas pessoas que me criticaram, no climão que botaram, eu orei. Porque eu sei que eu ia vencer em Cristo. Como venci. E digo com todo orgulho agora. Sou filha do rei dos reis, que é digno de toda honra e glória. Tá entendendo? E não mexa com uma pessoa hoje ainda não. Você quebra a cara. Boa noite, gente. Vou dormir. Viu? Que amanhã, outro dia, Deus sempre vai renovar minhas forças e vai renovar as suas também. Que eu sou a pessoa que entra em oração e oro no quintal todos os dias, com óspero e sempre de joelho. Pra que o inimigo caia, como ele caiu e cai sempre. Nasci pra ser abençoado e abençoado posso abençoar. Eu creio, ele tudo pode fazer. Nascer pra ser abençoado, nascemos para vencer. Que Deus te dê a vocês uma boa noite, certo? Isso era o que eu tomava diazepam, que eu era doida, que era nojenta, que isso era a ousadia que o Lucas dava a mim. Hoje nos stories ele disse, sempre dizia que eu era viada, né? Ele sempre disse que eu era viada. Né? Verdade? Então, eu venci em Deus. Né? Quando Deus diz, dá outra face pra bater, não é dar o rosto, não. É as pessoas que machucam a gente e magoam. A gente ora por elas. Perdoa. Eu sabia que lá no fundo Deus teria uma resposta pra mim. No momento que eu fui orar, cantar no quintal. Porque eu sempre prevaleço com a verdade. Dou aqui, dou. E não volto a cada palavra que eu disse. Mulher resolvida e determinada de personalidade e de caráter. E antes, como acabou a filmagem, ele merece o disso melhor. Eu mostro o carro. Como eu tinha dito. Chegue a 30, 40, a 20 milhões. Eu nunca tive inveja nem tenho. Porque Deus é perfeito. E eu habitei dois caminhos. O bem e o mal. E eu oro. Pra que eu nunca caia no mal. E oro por todos vocês. Essa é a segunda vez que o demônio perde comigo. E sempre perderá. Porque ele jamais irá combater uma mulher de joelhos. Mas é o que eu faço. Certo? Aí eu lhe digo. Toda aquela ofensa comigo. Pra quê? Se uma amizade, um inimigo não destrói. E é na minha casa que ele estava. E foi bem recebido. Tirei foto e fiz histórias. Não gosta de mim. Borda bunda. Eu sou que nem a uva. Me pisam, me pisam. E depois eu viro o vinho. E todos são obrigados a engolir, engolir. Como me engoliram hoje. Carlinhos Maia. E veio à minha casa. E pode contar comigo sempre. E eu amo ele de coração. E ele sabe disso no dentro. E ele vive as minhas orações. E nenhum mal vai acontecer a ele. Que Deus guardará a saída e entrada dele. Desde agora e para sempre. Certo? Obrigado, Carlinhos. Por acreditar em mim. Não em conversas pequenas. De pessoas invejosas. Certo? Que não sabem amar. Não sabem ser. E nem acreditar na felicidade do outro. Mas não tenho raiva não de quem me machucou. Eu oro por todos vocês. Porque eu sei que a vitória sempre será minha. Porque eu oro e vivo de joelhos.